Olha esse casal de rolinho aqui, ó. Vai ser horas que eles estão passeando aqui. Cadê? Estão lá atrás da pedra. Ó. É um casal. Estamos lá. Olha as horas que eles estão andando. Olha as horas que eu tô sentada aqui. E agora que eu resolvi filmar. E eles já foram lá no fundo, já voltaram. Caminhando, que nem pinto. Isso aí que vocês estão vendo é a mesma que eu boto o celular pra fazer as lives. Que eu fico aqui no quintal, ó. Até minha cadeira ainda tá ali. Ó, eu pego a cerola. Eu fico ali embaixo. E eles estão lá ainda. Casalzinho. Eu não sei o que eles estão comendo. Eu acho que é porque fica os matinhos, ó. Meu quintal tem os matinhos assim, ó. Aí eu acho que eles ficam comendo alguma coisa com a semente de... Desses matinhos assim, ó. Desses matinhos assim, ó. Porque eu não jogo comida aqui no chão. Eu deixo nas sacolas. A outra tá vindo ali por cima. A outra tá vindo ali por cima. Ó. Elas ficam ali. Aqui nasceu um pé de mamão. E aqui eu deixei. Ele já tá grandinho aqui. Ó. Já tá vindo mais lá pra cá. Já tá aí embaixo aqui do pé de... Aqueles litros ali é que eu faço minha ginástica em casa. Ali são meus pesos. Ó. Já já veio mais ficar. A outra também. A outra, eu digo a outra, eu não sei. Mas é porque eu acho que isso aqui é um casal. Pavoou uma. Pavoou. Então, tchau, gente. Fica aqui com essa... Com essa borboleta aqui também. Porque a borboleta agora resolveu vir também. Cadê ela? Tá bem aqui nessa folha aqui. Mas tem outro passarinho ali, ó. Ó. Tá vendo? Tem outro aqui. Chegou agora esse. Tá vendo? Esse chegou agora. Meu quintal hoje tá bem movimentado. Tô cheio de visitas hoje. E esse aqui tá fazendo o quê, meu Deus? Pois é. Esse é meu quintal. Que todo dia vem aqui uns pássaros. Me visitam. Ficam aqui. Aqui dali tá só esticando o pescoço. Fugiu. Fugiu, não. Ele saiu, mas voltou. Ele veio até o chão. Eu acho que ele me viu sentado aqui. Eu tô perto. Eu tô sentado aqui no pé do muro. Aí eu acho que ele me viu. E voltou. Mesmo lugar. Então, é isso, gente. Eu vou parar de vigiar aqui esses passarinhos. E vou caçar o que fazer. Tchau, tchau. Deixa eles aí. Ó. Agora ele ficou lá em cima da casa da vizinha. Ó. Ficou lá. Saiu. Poxa, tchau. Fique aqui com a imagem aqui do meu pé de acerola. E meu pé de mamão, que já tá grande aqui, né? Pois é. Então, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.